Olá! Boa noite, Socorro! Boa noite, Bina! Boa noite, Nete! Boa noite, Nayane! Boa noite a todos que estão aqui conosco! Hoje nós temos um convidado maravilhoso, que é um ator esplêndido, um excelente colega de trabalho, com caráter, pessoa de fino trato, que é o Antônio Caloni. Bem, antes de chamar o Antônio Caloni, eu queria dizer duas palavrinhas. Primeiro, eu quero parabenizar a Carla Garibaldi, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, Carla, que Deus te proteja, que os orixás lhe cubram de bênçãos, que você seja muito feliz, sabe, que eles te deem bom senso, clareza, discernimento, muita força, muita saúde, muita prosperidade, bons amigos, muito amor no seu coração, muita autoestima, tá? Tudo o que você merece. E a segunda coisa que eu queria falar era pra agradecer, porque hoje recebi um presente aqui, lindo, aqui ó, tá? São vinhos, vinhos italianos da região de Puglia, que é uma, que eu certamente vou adorar, porque eu gosto muito de vinho italiano, da região, inclusive. E eu então queria agradecer a Carla, a Socorro, a Remy, a Cláudia, a Camila, que me deram juntas esse presente. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém que eu escrevi aqui. Camila, Socorro, Carla, Remy, ai, Beliza. Meninas, muito obrigada. Eu acho que esse aniversário, talvez seja o aniversário mais feliz da minha vida, mais carinhoso, mais cheio de mimos. Eu nunca fui tão mimada em aniversário nenhum. Aliás, é uma coisa que acontece muito nos meus aniversários. Eu nunca ganhei presente, incrível, sempre fiz festas, mas nunca ganhei presente. E quando ganhava eram coisas que as pessoas dão assim, não sei se tem em casa, querem se livrar. Mas nunca ganhei uma coisa muito especial, a não ser uns anos atrás que eu ganhei nos meus filhos uma adega. Mas ela quebrou e eu joguei fora. Mas enfim, muito obrigada por mais essa surpresa gostosa de aniversário, que me deixa muito, muito, muito contente. E, mais uma vez, parabéns à Carla Garibaldi. E acho que nós já estamos com bastante gente. Podemos chamar o Antônio Calone, nosso querido, para bater aquele papo gostoso com ele. Bora lá? E temos quarta-feira Antônia Fontenelle e sexta-feira, a pedidos, o Tião vai voltar de Portugal. Vai voltar... Portugal não. Vai voltar aqui para conversar com a gente, diretamente de Portugal. Então, a live será em 5 da tarde. Tá bom? Então, um beijo gostoso para a Carla. E vou aqui chamar o Calone, que já deve estar na área. E está, porque ele é um profissional perfeito. Antônio Calone, muitos corações para receber esse mestre, esse ator maravilhoso. Tudo bom, Zilda? Parabéns, Zilda. Parabéns. Poxa. É só dia 20. Mas então, parabéns agora também. Qual o problema? Eu, pelo contrário. Já ganhei presente dia 1º, ganhei presente hoje, que é dia 5. Aí, assim, eu vou ganhando presente. Estou tão feliz porque eu estava contando aqui. Eu nunca ganho presente de aniversário. Então... Olha... Que bom falar contigo, Zilda. Poxa, eu vi que você... Você... Congelou tua imagem aí. Está ok aí? Está, está ótimo. Ah, está. Você está me ouvindo bem? Muito bem. Você está ótimo, Zilda. Está ótimo. Um astral maravilhoso. Vem cá, você já contratou o seu príncipe para o baile de debutante? Não. Ué, tem que pensar nisso, hein? Tem que pensar nisso. Você está achando que eu vou fazer 18 anos, é? Ué, no máximo, não é isso? É mais fácil fazer 180. 180. Sabe que você estava falando que você ganhou vinhos da pulha, né? É. Eu amo os vinhos da pulha. Eu sou apaixonado. Qual vinho você... O que é primitivo? É o primitivo ou não? Não, deixa eu te mostrar. Espera aí. São deliciosos os vinhos de lá. Eu sou fã. Eu também. Olha aqui, olha. Espera aí. Olha aqui. Ah, não conheço. Não conheço. Mas é... Sabe que uva é? Deve ser... Bom, aquelas uvas daquela região são fantásticas. Não conheço esse. Não? Não. Mas com certeza é bom. Com certeza é bom. Mas com certeza eu vou adorar. É. Não, os vinhos da pulha são ótimos. São ótimos. Você também é fã de vinho? Nossa. Eu sou fãzaço. Inclusive eu tenho um Instagram só de vinho, que é o... Arroba Perbacum. Perbacum? Depois eu mando. Perbacum. Eu só falo de vinho nesse meu Instagram. Ai, que delícia. É, só de vinho nacional. Só falo de vinho nacional. Sabe por quê? Eu estou fazendo agora uma pesquisa para eleger qual será o champanhe. Porque assim, inverno, então eu vou tomando vinho tinto. Depois, quando começa a esquentar, eu vou para o espumante, bruto, sempre bruto. Perfeito. E assim de tarde, uma cervejinha, né? Então eu estou agora fazendo uma pesquisa para eleger o vinho que eu quero, seja o meu vinho do verão, mas eu quero um vinho nacional. Nacional? Bom, a gente sabe que eu fiz o curso, inclusive se você gosta tanto de vinho assim, é legal você um dia fazer o curso da ABS, Associação Brasileira de Sommeliers, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou sommelier formado pela ABS, sommelier amador, né? Mas e é online? Não, é presencial, mas aí depois que passar essa loucura toda, você vai lá e faz. Mas vale a pena. E você sabe que o nosso espumante, as pessoas já sabem, você com certeza deve saber, que o nosso espumante está entre os melhores do mundo há muito tempo. É, quer tomar espumante, toma espumante nacional, que é maravilhoso, maravilhoso. Agora eu estou fazendo aqui uma pesquisa, cada vez eu experimento um, para eleger o que será o meu espumante do verão. Isso aí, vou querer saber. Inclusive, Osilda, deixa eu te falar, porque tem dos vinhos tintos que você gosta, principalmente no inverno, os vinhos nacionais tintos estão dando um show, o que antigamente era mais difícil, você arrumar um tinto nacional bom, mas hoje em dia eles estão ali competindo maravilhosamente bem com os vinhos franceses, italianos, enfim, então é muito bom. Outro dia, inclusive, uma amiga me disse que tem um espumante, um brut, que ganhou um prêmio como um dos melhores do mundo. É brasileiro. É, brasileiro. Os brasileiros ganham prêmios aí, mundo afora, adoidado, principalmente os espumantes, né? Isso nem é uma novidade mais, mas olha, a gente está dando show, está dando show. E não precisa gastar muito dinheiro também, o que é muito bom. Não, e depois essa coisa de, ah, porque eu quero tomar espanhol francês, eu quero tomar um espumante espanhol, que espanhol cacete. Nada, brasileiro. Brasileiros maravilhosos. Vamos dar vapor ao que a gente produz. Claro, o que produz bem, né? A gente faz algumas coisas boas, né? De grande qualidade, isso que é. É, isso aí. Bebeu que a nossa pátria dá. Exatamente. No momento em que a pátria está dando pouco, pelo menos a gente toma um vinho dela. A gente toma um vinhozinho, né? Inclusive, é um costume que eu tenho desde criança, quando não era politicamente incorreto, né? Os meus pais misturavam vinho com água, quando eu era pequeno. Então, é uma coisa que eu me acostumei desde pequeno. Nunca, graças a Deus, fui alcoólatra. Eu sempre bebo com moderação. Eu também. Para sentir prazer, né? O negócio é sentir prazer, senão não vale a pena. Eu, inclusive, Calone, meu pai era alcoólatra. Meu pai morreu de espose. Mas, de forma incoerente, ele me dizia, olha, o segredo de você nunca se tornar uma alcoólatra é, primeiro, não beber sozinha. E, segundo, beber uma bebida de boa qualidade e não misturar. Ah, sem dúvida. Mas, ele bebia sozinha, porque ele bebeu o dia inteiro. Não. É. Eu não. Eu não bebo sozinha. Nunca bebi sozinha. Tinha as bebidas em casa, mas eu não tenho prazer. Não tem graça. Agora, com a pandemia, depois que eu comecei a fazer as lives, aí, assim, quando chega essa hora, aí eu abro um vinhozinho, tomo duas taças, sabe? Quando tá quente, como hoje, aí eu tomo uma cervejinha ou duas, no máximo. Entendeu? É gostoso. Não sou compulsivo. Aliás, nunca fui compulsivo em nada. Ótimo. Então, tô sempre feliz e não tem mais graça. Teve uma época... Não, o negócio é buscar o prazer, né, Zilda? É sentir prazer, ficar na boa. É, até teve uma época que a gente era muito jovem e que aí ia andar pra tomar um pó e ficar doidão. Não, eventualmente acontece. Eventualmente até já aconteceu, acontece eventualmente, mas não é mais um hábito, né? Não é o... Mas não é o objetivo. Não, não. Não. O objetivo é saborear, ouvir... Socializar, né? Socializar, é... Agora eu já tô abrindo um bocadinho, sábado eu fui almoçar com um casal de amigos, aí foi ótimo, também tomei todas, porque eu tava comando champanhe, e aí nem fiz a live da Farra da Maí aqui, ontem, passei de sábado pra ontem, ontem eu fiz uma live surpresa, fizemos um sarau aqui. Que maravilha! Lendo trechos do meu livro, e você não deve ter que tá aí embaixo escrito coisa, mas eu também não tenho porque levei pro... Levei um esculacho do Boni, que eu não tinha recebido o livro ainda, aí sábado corri e entreguei lá pra ele. Ah, eu quero ler seu livro, hein? Tô bem curioso, Zilda. Mas eu não tenho editora, então eu não tenho distribuidor, então o que me ajuda é o zelias, tá aqui, ó, zelias, arroba os de e-mail, então 65, arroba os de e-mail.com. Ou, se você mora no Rio, você combina comigo. Claro! Aí eu te entrego, ou você pega por aqui... Não, eu quero sim, a gente combina depois, com o maior prazer. Porque você vai se divertir muito. Ah, que legal! Então, são coisas boas que eu resolvi lavar a alma, sabe, Caloni? É. Então, coisas que eu nunca disse em entrevista pra revistas ou pras jornais, eu resolvi botar pra fora. E aí passei três anos que eu trabalhei, quer dizer, trabalhei em séries em São Paulo, mas não trabalhei na TV Globo. Então, eu fiquei dedicada a isso e foi, pra mim, foi uma autoterapia, porque me lembrar das coisas da adolescência, da infância, as coisas boas, as coisas desagradáveis, foi bem difícil, mas foi muito gratificante também. Ah, que bacana! Você deve ter muita história, né? História não deve faltar, né, Zú? Não. Né? Que bacana isso, é tão legal. É legal passar pra frente essas coisas também, né? É! É, legal! A gente vai agafar uma hora, porque vai morrer e ninguém vai saber? É, pois é. Não é? Tem que saber, né? Tem que dividir essas experiências. Tem! É, não todas, algumas, né? É! É! Porque a maioria delas pode, né? Ah, então, pô! É isso, isso é legal. Isso é muito legal. Eu acho que escrever é um dos melhores exercícios que existem, né? Você concorda? Eu acho que pra escrever, não sei se você concorda, mas acho que o escritor é mais despudorado do que o ator. Eu acho que pra escrever você tem que ter mais coragem do que pra atuar. Eu não sei porque que eu acho isso, mas eu tenho a sensação de que eu tenho uma certa razão. Eu acho que você se entrega mais na escrita, porque não tem ninguém ali te vigiando. Você com você é uma coisa muito intensa, muito inteira. É uma coisa que você tem tempo pra pensar, então dificulta. É! Porque o ator tem um texto, ele vai lá despudoradamente e diz o texto que já tá decorado. Como você não tem decorado o que você vai escrever, você emperra. Né? Aí, é, vem a censura, vem a censura, né? É. Muitas vezes vem coisas que você começa a escrever e de repente você diz, ai, não posso falar isso não, porque, ai, feio, é chato, foi desagradável, envolve pessoas, você não quer tocar no nome das pessoas. É, você tem que elaborar, né? Tem que elaborar o que você quer expressar. Agora você vai censurando, vai colocando a parte e é complicado, eu fiquei três anos pra escrever esse livro. Mas eu acho que é legal, Zilda, essa coisa da censura e da elaboração que você fez, é muito bacana isso, esse cuidado que você tá falando que teve, isso é muito, é fundamental, porque tem muita gente que é engraçado, que fala que, não, eu falo o que eu penso, a hora que eu quero, não sei o quê, normalmente são pessoas agressivas e deselegantes. Eu acho que a gente tem que pensar antes de falar, na medida do possível, que ninguém é perfeito. Às vezes a gente, né, perde o controle, ninguém é tão controlado assim, faz parte do show. Mas na medida do possível, eu acho legal você pensar e você ter cuidado com o próximo. Eu acho bacana isso. Não, não, não ser falso, não. Eu acho que você tem que ser assertivo, mas tem que ter um cuidado. Apenas ser respeitoso. Exatamente. E falar o que tem que ser dito mesmo. E você parece que sempre foi uma mulher corajosa, né? Então eu acho isso bacana. Eu acho que aliar a coragem com o cuidado, eu acho fundamental. Para você poder viver bem, né? Esse livro, para mim, foi, acima, muito corajoso, porque ele é muito honesto, muito transparente. É, isso é legal. Eu lavei a alma mesmo e foi, para mim, uma superação, porque eu tenho, arrubei uma encreca da visão, então, para mim, ler está muito difícil. Então eu ia digitando, mas você sabe que você digita, você edita e o computador escreve aquilo que ele quer, né? É verdade. O corretor automático. É, então na hora que eu queria reler para corrigir, já não conseguia. Então foi quase que uma superação mesmo, sabe? Certo. Qual é o nome do livro, Zilda? Chama-se A Caçadora de Amor. Olha que barato. Que legal. E você deu para alguém ler os originais? Como é que foi isso? Eu é. Eu comecei a escrever quando terminou a novela Etamundo Bom. E eu terminei um relacionamento de muitos anos. E eu fiquei, assim, um pouco perdida. E eu comecei a escrever, assim, alhures e augures. Sem pretensão. Aí fui para São Paulo, fiz umas séries lá. E fiz amigos. Foi bom, foi divertido. Serviu para a experiência. E aí voltava, bum, escrevia. Aí, quando chegou no começo de 2019, eu peguei aquele bando de coisa que eu tinha escrito e mandei para o Geraldinho Carneiro. Ah, maravilhoso. Que é meu amigo, 40 anos, e agora é imortal, né? É. E eu disse, Geraldinho, o que eu faço com essa porra toda aqui? Porque... O que é isso? Aí ele falou, meu amor, organiza e publica, porque é um livro delicioso. Que legal, né? Aí, meu amor, eu sentei aqui com esse estímulo ímpar, né? De Geraldo Carneiro. E pronto. Aí não tinha editora, porque estava aquela crise, era terrível. Aí eu falei, ah, sabe de uma coisa? Eu vou bancar. Vou imprimir, fazer uma edição de 500 livros. Depois eu vi que era muito. Mas eu não tinha conhecimento, né? Era leiga nesse tipo de coisa. Mas... E aí também não tinha distribuidora. E aí, então, eu comecei a fazer... Igual a gente faz torneio de teatro, eu fazia com livro. Bacana. Só que aí começou a pandemia. Então, eu dei para esse meu parceiro, mandei para ele. Que legal. E ele mora em Minas, então, mora do lado do Correio. Então, ele tem meus livros autografados. E aí a pessoa manda um e-mail para ele, ele faz o acordo lá e bota no Correio, a pessoa recebeu. Bacana. Agora, sabe que o Geraldinho... O Geraldinho, desculpa te interromper. O Geraldinho também tem uma relação muito legal com ele. Ele é muito bacana, porque ele é super inteligente e muito generoso com as pessoas que não são tão inteligentes quanto ele. Então, eu tenho uma relação com ele muito bacana, porque ele é muito simples, muito acessível. Eu sou fãzaço do Geraldinho. Inclusive, falando nele, Zilda, ele fez a orelha do meu livro. Eu lancei um livro agora em março. Ah, ele fez a orelha do meu. É. Esse aqui. Como chama? Filho da Noite. A orelha do Geraldinho Carneiro. É um romance. É um romance em duas partes. É bem interessante. E ele foi tão generoso. Já foi lançado em março pela editora Valentina. E a repercussão está sendo muito legal. As críticas que eu tenho tido. É bem legal. Esse é o oitavo livro, inclusive. As pessoas não conhecem muito esse meu lado. E não é por culpa das pessoas, não. É porque a gente se apresenta como ator, né, Zilda? É mais fácil a pessoa associar você como um ator do que como um escritor. E é mais do que justo, inclusive. Mas eu lancei o primeiro livro em 2000 com o Manuel de Barros. Eles estão no Kindle? Também. Ah, ótimo. É fácil de achar na internet. E o primeiro livro foi em 2000 que eu lancei. Que é um livro de poemas que ganhou o prêmio da União Brasileira de Escritores e a Academia Carioca de Letras. O prêmio Jorge de Lima. Revelação. É um prazer imenso. Por isso que você está falando da escrita. E isso me interessa tanto. porque todo mundo escreve, né, Zilda? Todo mundo escreve. E o Moacir Sclier me falava que todo mundo tinha que editar. Porque é uma experiência tão bacana, um exercício tão legal, é uma comunicação tão maravilhosa que eu acho que ninguém perde nada lendo e muito menos escrevendo. Então, parabéns. Eu estou louco para ler seu livro, por favor. Depois a gente vai combinar que eu quero pegar um livro seu. Ah, você me manda o... Claro. Você me manda o telefone? Diz a hora que demora. Porque eu agora estou abrindo um pouquinho, então eu saio aqui de casa, eu desço, eu entro no meu carrinho, que está todo esterilizado. Certo. Vou ali e deixo o livro. Ou se o amigo quiser vir aqui para buscar o livro. Não, eu pego. Não, imagina, eu vou buscar com o maior prazer. E páscara, sentar 15 minutos. Claro. Para a gente tomar um vinhozinho, uma cerveja. Olha, é um prazer enorme. Ah, isso aí. Vamos combinar. Vamos. Agora, está todo mundo aqui. Nossa, 254 pessoas. A live é sua, Calone. Não, é nossa. É nossa. Aqui, a gente não tem mistério, não tem censura, não tem assuntos pré-determinados. A gente só combinou, quando começou em maio, a não falar em doença, nem política. Certo. Doença, a gente... Muito bom. E atualmente política também, porque eu acho que se eu faço uma coisa chamada Live da Alegria, o que é para as pessoas se divertirem? Imagina, já passaram mais de 80 colegas nossos aqui. Que legal. Então, a gente... E aí contam casos. Sabe? A Maria Padilha contou que estava fazendo uma peça e que ela riu, teve um ataque de riso, riu tanto que mijou no palco. Então, a gente faz isso. A gente conta histórias, sem nenhuma censura, porque é para divertir as pessoas. As pessoas estão muito isoladas, muito tristes, sem trabalho, sem grana. Então, essa coisa que eu inventei foi uma coisa para isso. É bacana, não é? Isso é muito legal. Esse período é muito louco, porque algumas pessoas me perguntaram como é que você está lidando com isso. e olha, Zilda, eu acho que eu sou um homem da quarentena, porque não é uma coisa que me assusta, a quarentena, definitivamente... Eu estou na quarentena há muito tempo. Eu estou há oito meses em casa. Pois é, mas o que eu quero te dizer é que eu, no meu caso, eu sempre fui muito caseiro. Eu também. muito. Então, para mim, ficar em casa não é nem um pouco opressivo. Em casa eu consigo... Eu leio muito, eu vejo séries, eu escrevo, eu faço um monte de coisas. Entendeu? A criatividade, a vida continua. É evidente que, eventualmente, é muito chato você não poder sair, é óbvio que... Não, não poder ver os amigos. Exatamente. Tomar um vinho com um amigo, falar uma bobagem. Isso eu sinto falta. Sinto muita falta. Mas dá para viver, a gente tem que aprender a se adaptar. A gente consegue se adaptar. É isso que está... O que está sendo oferecido é isso. Então, vamos ser felizes dentro disso. Porque uma hora vai passar, com certeza. Isso é que vai passar. Não sei quando, mas vai passar. A gente... Eu digo sempre para o pessoal aqui, a gente só não pode esmorecer. Não. Não. Desistir e desistir, jamais. Com certeza. Com certeza. Tem muita coisa para fazer. Vamos em frente. É, com certeza. Você tem visto séries? Você tem visto séries? Não. Todo mundo está vendo... Eu? Nossa. Eu... Até um mês atrás, ou mais, eu contabilizei 250. Aí parei de contar. 250 o quê? Séries? Filmes. Há filmes. Ah, tá. Entre filmes e séries. É. Agora eu estou vendo uma série chamada Grated, que é baseada na história de uma enfermeira do Estranho Ninho. Nossa. Mas é muito... É pesada? É pesada. É. É. Eu vi ontem, aí chegou uma hora, falei, peraí, deixa eu desligar essa porra, senão eu não vou dormir, não. Então, não sei se você viu uma série chamada Normal People, Normal Life. Como é que é o nome, gente? Uma série inglesa. Normal People. É a história de um casal. Um casalzinho inglês. Gente, alguém... Se alguém tiver... Ah, consultando os universitários. Isso. Normal People. Normal People. Sabe tudo. Meu Deus do céu. Gente, ajuda aí. É a história de um casal jovem. São dois atores ingleses. Um deles, inclusive, concorreu ao Emmy. É uma história de amor absolutamente fantástica. Uma história de amor. E não é um amor meladinho, bobinho, não. Pessoas... Normal People. Normal People, acho. Pessoas Normais. Acho que é esse o nome. Pessoas Normais. Vale a pena, viu? Nossa. Quem mandou foi a Lunux. Ela é bem culta nessas coisas. Pessoas Normais. É. Deve ser a tradução. Mas, olha, é um primor. É uma história de amor, não é? Mas a química dos atores é uma coisa extraordinária. Extraordinária. Eu gosto muito de filme de suspense. Normal People. Eu vi um comentário aqui. É, Normal People. É sensacional. Sensacional. Mas um filme de amor é sempre bom. O amor sempre faz bem, né? Faz bem, mas sabe que é difícil, né? Falar de amor, eu acho. É. Falar bem de amor é muito difícil. Porque, às vezes, você cai naquela coisa meladinha, chatinha. Piegas. Mas quando você acerta o tom, quando você vê que a coisa é tão forte, é tão humana, humana, que pega na veia, eu acho que um poeta... É. O que você está dizendo? Não? Pula a Netflix. Isso. Acho que sim. Normal People. Acho que é a Netflix, é. Tá. Ou é a Netflix. Não me lembro. Não me lembro. Aqui, alguém me disse HBO. Peraí. HBO. Quem falou que era HBO? Eu estou na dúvida se é HBO ou Netflix. que a gente consuma. Bom, mas olha, vale a pena. A gente achar o horário, né? Vale a pena. E as séries que falam da monarquia inglesa, que também são fantásticas. Às vezes, nem são tão boas, mas a história é maravilhosa. Entendeu? E é uma confusão louca aquilo, né? York, Tudor. Recomendar uma chamada Viz e Rei. Já viu? Não. Essa eu não vi, não. Não vi, não. Nem eu. Mas eu fui almoçar na casa desses amigos, que são os dois sozinhos também reclusos. E eu fui almoçar com eles. E aí ela me recomendou. Essa é a Rated, que é baseada naquela enfermeira do Estreiro Ninho. e o Vice-Rei. E ela mesmo disse, olha, eu aconselho que você vê o Vice-Rei. Mas eu, como... Falei, ah, deixa eu ver essa Rated. Ai! Falei... É muito pesada mesmo, assim? É barra pesada? É pesado e, assim... Digamos que... Eu gosto de filme de suspense, mas eu não gosto, por exemplo, de ficção, de filme de terror, sabe? Então, é... É muito brutal. Sim. Sabe? Agora, falando em série brutal e pesada, eu indico demais, falando já que a gente está nesse assunto de série, eu indico uma série chamada Assédio. Assédio? Que eu fiz, inclusive. É. É a história do Abdel Massi, que foi um grande sucesso. Passou na Globo, está na Globoplay. É uma série absolutamente extraordinária, dirigida pela Mora Maltner. Assédio. É uma série fundamental. Quando passou aqui no Brasil, fez um grande sucesso. Agora está pelo mundo afora. Indico fortemente, indico fortemente a série Dois Irmãos, na Globoplay, direção do Luiz Fernando Carvalho, que é sensacional, do meu cartão. É, pois é. E tem a Justiça, série Justiça também. Eu estou falando só dessas três, mas eu tive o prazer de fazer muita série na Globo. E, realmente, a Globoplay está com um catálogo fantástico. Olha, quem tiver... Essas três, vocês podem assistir que vocês vão amar, porque são de excelente qualidade. A história do assédio é, infelizmente, é uma história que precisa ser contada e precisa ser debatida ainda, porque é um tema que está por aí, cada vez mais. Então, me senti muito orgulhoso de fazer parte desse trabalho, porque, realmente, foi um trabalho fundamental. Isso tem que ser falado, tem que ser dito. É, eu nunca fiz nenhuma série na Globo. Ah, mas as séries são... Trabalhei com a cachorra daquela empresa. Mas você fez muita coisa boa, não é, Zilda? Você fez coisas muito boas. Muito boas. Mas agora é uma fase de série, eu não fiz nenhuma. A gente fez junto e pertenção, lembra? Nossa senhora! Você lembra dessa novela? Que louco! Sabe essa novela, Zilda? Eu vi essa novela quando passou na Tupi. Eu vi a novela inteira, Nossa Filha Gabriela, chamada. A Eva Vilma fazia o seu personagem. E o meu personagem que fazia era o Serafim Gonzalez. Eu vi essa novela quando era criança. Ah, eu não. Era um remake. E eu contei o final da novela para o Ari Fontoura, para o Cláudio Correio Castro, que tinha feito o mesmo papel na versão da Tupi, aquela que eu assisti. Ele fez o mesmo papel. O Napoleão, que era um dos três. E eu falei para o Cláudio Correio Castro, o pai dela é o Romeu, que era o Ari Fontoura. Você lembra disso, da novela, da história da novela? E é muito louco porque eu assistia uma novela que eu fui fazer anos depois e olha que barato isso. E eu lembro tanto dessa novela. Mas você fazia parte da trupe de teatro. A gente fazia parte da trupe de teatro. E a gente acabava indo morar na fazenda dos velhos. Exatamente. Para descobrir quem era o seu pai. Que barato, não é? Olha só. Foi em 87 isso. Foi. Foi ontem. 87, acho. 88, 87? 88. 87, acho que estava fazendo outra. Ah, não sei. Calone, porque... Agora, que título, hein, Anzilda? Hipertensão. Acho que foi o pior título de novela que alguém já... É, porque na verdade chamava... E foi bom. A Karina. Ah, tá. Na Tupi chamava Nossa Filha Gabriela, com a Eva Vilma. Fazendo. Mas a filha chamava-se Gabriela, menina? Eu acho que sim. Você era Karina, né? É. Quando foi fazer o rebake, quando a gente fez o rebake, e a personagem chamava-se Karina, o nome que ia ser dado era Karina. Ah, tá. O nome e título, né? É. E aí, não sei, porque cargas d'água, só coisas... Como a gente diz, a produção tem razões que a própria produção desconhece. Virou hipertensão. Que loucura esse nome, né? Não tem nada a ver, né? É, uma loucura. Mas que época boa. É a época que a gente gravava no Jardim Botânico, lembra? Jardim Botânico. Jardim Botânico. Que delícia. É. Tinha padaria atravessando a rua. Nossa, era barato, né? Que coisa. Quanta coisa a gente já pegou? Tinha aquela salinha de atores das três novelas. É, exatamente. Todo mundo se encontrava, né? Todo mundo se encontrava. Era bem pequenininho, né? Era bem caseiro, digamos assim. É. Que barato, né? Como as coisas vão mudando, né? Vão. Que calor. E você começou a escrever em que ano? Ó, Zilda, a primeira experiência que eu tive escrevendo foi com 13 anos de idade. Eu fiz uma viagem com os meus pais para a Itália. Fazia muito tempo que eles não iam. Quando eu voltei da Itália, eu fiz um poema em italiano, que eu fui alfabetizado em italiano. Aprendi primeiro italiano e depois o português. O português eu aprendi na escola. Escrevi um poema em italiano em homenagem à vila onde meu pai nasceu. Ponte San Pietro, que é perto de Luca. Luca é do lado de Firenze. E aí fiz um... Claudinho Abreu está aí? Espera aí que eu vi uma coisa aqui passar. Claudinho Abreu está aí? Um beijo, minha flor, se você tiver. É porque muita... Passa muito... Muita gente. Eu não estou nem conseguindo ver todo mundo. É, passa muito depressa. a gente às vezes tem que parar para ler, porque senão a gente perde os colegas que estão aqui. Vai falando aí, Gilda. Ah, vai falando aí? Não, eu estou... Não, vai vendo quem está. Eu não estou conseguindo ver ninguém aqui. Peraí. A Adriana... E aí eu comecei a escrever e não parei mais com 13 anos de idade. Claro que esse primeiro poema em italiano não tinha um valor literário, mas tinha um valor afetivo grande. E aí eu peguei o hábito, peguei o hábito e nunca pensando em editar propriamente, mas pensando mais no exercício, porque eu não tenho um contrato fixo com a editora. Eu apresento os originais e se a editora quiser editar, ela edita. Então, não tenho compromisso nenhum profissional com a escrita, apesar de levar muito a sério. Então, é sempre um prazer, mas a primeira experiência foi com 13 anos de idade na Itália. Alguém falou de Luca aí? Alguém? Eu vi um comentário aí. Calônia é de que região da Itália? Toscana. Tem uma pergunta aqui. Você nasceu lá? Não. Eu tenho uma irmã que nasceu lá. Ela nasceu, inclusive, na mesa da cozinha. Da casa... Pô, a Patrícia nasceu na mesa da cozinha. Uma loucura. Olha só aqui. E é curioso porque a casa que meu pai nasceu está lá ainda. Intacta. Eu levei meu filho para conhecer a casa onde o avô dele nasceu. Foi uma coisa muito emocionante. É intacta? Está lá. Eu filmei o meu filho brincando na frente da casa onde meu pai nasceu. Que eles conservam lá. Lá eles... Eles têm esse tipo de cuidado. Eles respeitam. Não vamos falar em política, hein, Zilda? Não. Estamos só tentando respeitar a construção. Está certo. E é muito bacana isso de ver como é que eles cuidam dessa cultura. E olha que delícia mostrar para o seu filho a casa onde o seu pai nasceu em outro país. Foi uma experiência muito emocionante mesmo. Agora, para quem perguntou aí, Luca é uma cidade murada. É um feudo. Até hoje. é uma cidade linda que você anda em cima dos muros. São muros larguíssimos. É uma fortaleza. É um feudo. E é uma cidade fantástica. Mas não é muito conhecida, não. Não é um ponto turístico da Itália, Luca. Mas vale a pena conhecer. Pertinho de Firenze. Pertinho de Firenze. É. Que é um sonho também. Eu sou doida pela Itália, porque... Ali é saudade de viajar, não é, Zilda? Você não está com saudade também? Tudo. Isso é uma das coisas que me incomoda muito. Essa pandemia. É. Porque qualquer situação que fosse política ou uma coisa qualquer aqui do Brasil, eu pegaria imediatamente um avião e iria embora para um dos lugares que eu tenho afinidade, porque o meu pai morou muitos anos em Portugal e depois muitos anos na Itália. Ele nasceu em Portugal? Não, não, não. Ele nasceu na... Nasceu, foi criado em Recife, veio para o Brasil, fez Direito e Economia, foi presidente do Conselho Nacional de Economia durante tantos anos e escreveu 34 títulos sobre a economia. Aí, como ele era homem de esquerda, na época da Revolução, da gloriosa Revolução Brasileira, ele foi convidado a se retirar e ele foi embora, mas como ele tinha muitos amigos e era um homem muito inteligente, muito culto, ele foi convidado para ser adido comercial em Portugal. Ah, que bacana! E eu ia muito para lá e aí ele botava um botonista para passear comigo e me levava para ver as coisas e eu me apeguei muito a Portugal. Depois, ele foi para a Itália anos e anos, sete, acho. Que legal! E na Itália eu tive o privilégio porque a Itália é pequenininha como portuguesa, né? Então, você está na Citilha e se você pegar uma direto, se você não parar em lugar nenhum, você vai chegar lá no Ninho no mesmo dia, né? É verdade. E aqueles doces portugueses, hein, Zilda? O que são aqueles... Eu não sou de acertar. Eu também não. Eu também não. Mas se você perguntar e as sardinhas portuguesas, eu fico doida. Maravilha. Na Feira da Ladra tinha aquela sardinha inteira. Você chegou a comer... Eles não limpam nada, eles botam na brasa e você come tudo. Que coisa boa! Dá até água na boca, né? É muito bom. A comida portuguesa é um escândalo. Nossa! E os vinhos? Os vinhos portugueses também. Você gosta de um vinhozinho e são maravilhosos. Tanto na Itália quanto em Portugal. É. Na Itália, onde é que teu pai ficou? Você lembra? Roma. Ah, Roma. Trabalhava na Embaixada Brasileira, na Piazza Navona. Ah, que maravilha. E ele morava numa... Atrás da Piazza Navona tinha um lugar chamado Piazza Sant'Eustacchio, que é onde tinha o café mais famoso da Itália, porque eles faziam... Eles pegavam o café brasileiro e faziam de uma forma italiana e era considerado o melhor café da Piazza Sant'Eustacchio. E... Enfim, passei muito lá e conheci muito bem a Itália. Que delícia. Viajei, pegava o carro e ia embora, vá lá pra cima, vá pra baixo. Que maravilha. Sabe que quando eu fui pra Itália, nessa vez que eu fui com a minha mulher e meu filho, eu quase fui preso no aeroporto. Ah, eu também. Mas sabe por quê? Eu cheguei em Roma, em filme chino. E eu falo bem italiano. Só que eu não sabia onde é que era a conexão pra Firenze. Eu não sabia onde era. Aí eu fiquei olhando as placas e o italiano, ele não tem muita paciência. Tem uma parte da Itália que eles são meio... Principalmente o cara de Vieri. É, e no sul também. Então eu fiquei procurando e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, vamos por aqui. Aí eu peguei minha mulher e meu filho e a gente entrou por uma porta. E aí começou a tocar um alarme. Eu falei, opa, o que será que está acontecendo? Algum atentado, alguma coisa? Fiquei preocupado, um alarme alto. Aí vieram dois policiais falando em italiano comigo. O que é que você está louco? Você não pode entrar por aqui, você não está vendo essa placa. Eu vou te prender. Eu falei, pô, mas eu também não estou... Aqui vocês não explicam nada, não tem placa. Eu comecei a brigar com o guarda, aos berros. Eu xingava o guarda e ele me xingava. Um xingando o outro. Aí o Mauro falou, mas que vai? Tipo, o que você quer? Eu falei, eu quero ir para a Firenze. Ele falou, ah, bom. Faz o seguinte, está vendo aquela? Entra ali à direita, desce uma escada, pega a conexão, boa viagem. Ou seja, eles vão dar briga, dar raiva ao carinho em um segundo. Não tem muita passagem. A gente estava brigando aos berros, ele quase me prendeu, ele falou, ah, não, você quer ir para a Firenze? Está tudo bem. Você vai à direita dessa escada e é logo ali, você pega a conexão e vai para a Firenze. Eu falei, o italiano é assim. Para o norte, eles são mais comedidos, eles são mais elegantes, o norte do Itália. Quando vai lá para o sul, eles começam a ficar meio esquentados. Mas eles são muito parecidos com a gente. Eles têm uma semelhança com o brasileiro. Mas tem, não é? A alegria. Eu acho que sim. O astral, a energia. O astral, eles são espalhafatosos. São. Falam alto, que dão risada, fazem a prosação de tudo. Eu acho eles muito divertidos. Os meus pais nasceram lá. Meu pai passou a Segunda Guerra lá também. E é muito legal porque em casa eu lembro das festas. Tio cantando ópera. Gente falando muita bobagem. Muita baixaria mesmo. O que eles gostam. É. E era muito divertido. As reuniões em família eram muito bacanas. Tinha o volume. O volume da voz era sempre um pouquinho acima do normal. E a gesticulação. uma coisa típica italiana. O estereótipo que você tem na Itália era aquilo que acontecia na minha família. Eu sou assim, siciliana. A Sicília, inclusive, é linda. Que lugar bonito. Sicília é uma coisa espetacular. Teve uma pergunta aí. Com quantos anos eu tomei vinho pela primeira vez? Com 13 anos. 13 anos de idade. Com água, tá, gente? Pelo amor de Deus. E me conta uma coisa. E quando é que você decidiu ser ator? Quando eu decidi ser ator, Zilda, eu acho que na escola eu já brincava de escrever. Quando é que você veio para o Brasil? Desculpe. Não, não. Eu nasci no Brasil. Ah, você nasceu aqui. Eu nasci aqui. Eu tenho uma irmã que nasceu lá. Duas irmãs. Uma faleceu há pouco tempo. Mas a outra nasceu na Itália. E eu nasci aqui no Brasil. Dois irmãos nasceram aqui e uma lá. Mas eu nasci aqui. E aí você estudou aqui. E aí, quando que bateu? Quando é que o bicho te pegou? Pois é. Já na escola, já no primário, já fazia peças na escola, escrevia, dirigia, tal, não sei o quê. Agora, eu comecei realmente com 17 anos. Eu considero o início com a Célia Helena, lá em São Paulo. Minha formação teatral foi feita com Célia Helena e Antunes Filho. Foram os meus dois grandes mestres. Dois grandes mestres que eu tive. Célia Helena e Antunes Filho. Sou eternamente grato a essas duas figuras. Porque foi com eles que eu aprendi basicamente tudo. tudo não, porque o processo continua. A gente vai... É um aprendizado eterno. É uma frase feita, mas é verdade. Mas foi um início maravilhoso. Eu tinha 17 anos e foi um belo começo, porque a Célia Helena era extremamente carinhosa. Ela era muito maternal. Eu lembro muito bem dela. Ela trabalhava o método... É, ela trabalhava com o método dos três lados. Eu estava trabalhando com a Bujana e a Célia Helena estava sempre no grupo. O Bujana, eu trabalhei com ele também. Grande figura. figuraça. Nossa, o Bu era... A Célia era por ele. É, uma figura. Eu fiz uma peça só nós dois em cena. Chamava A Secreta Obscenidade de Cada Dia. Ele fazia um louco que achava que era Freud e eu fazia um louco que achava que era Marx. E eles se encontravam num terreno baldio. Era uma... Mas quem escreveu? Era alta comédia. Marco Antônio de la Parra. É um autor chileno que escreve comédias assim... Alta Comédia. E era um encontro desses dois vagabundos num terreno baldio. Marco Antônio... De la Parra. De la Parra. É. P-A-R-R-A. Era uma peça sensacional. Foi... Nossa. Fiz um grande sucesso em São Paulo também. Foi muito bacana. E uma figura. O Abu você conhece. O Abujana era... Figurassa. Figurassa. E dava muito expor. Ah, em todo o mundo. Em todo o mundo. Era impresso. Que figura. Que inteligência. Que sabedoria que ele tinha. E que debochado que ele era. Não. Era um escroço. Era um senso de humor que... Impressionante. Quando você achava que ele estava desconebando, era tudo mentira. É. Sensacional. É verdade. É verdade. E ele tinha paixão pela mulher dele, a Belinha. Lembra? Lembro. Eu lembro quando eu fazia espetáculo com ele, que ela ia... Se ela não colocasse as meias nele, ele não entrava em cena. Ele dizia, não consigo viver sem a Belinha. Ele tinha umas frases, ele tinha umas... umas saídas, assim. Era muito bacana. Mas isso era manha. É. É? Porque eu não vou fazer uma peça sem a Belinha não botar meia. Isso é manha, pura. Total. 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 E você começou quando com o teatro, em Zilda? Ah, eu comecei... Acho que quando eu nasci. Porque... Bom começo. É. É. Mas quando eu quis fazer, quando eu decidi que a minha vida era o teatro, eu tinha, assim, uns 10 ou 12 anos e a minha avó me levou para ver o diário de Anne Frank. Uau! Caramba! Foi a primeira peça de teatro que eu ouvi. A primeira minha foi Macunaíma, do Antunes Filho, em 1978. É, não, mas eu sou mais velha que você. Isso eu estou falando de 1960 e tal. aí eu olhei para a minha avó no meio da peça e falei, Vovó, ali que é a minha vida. Que barato! Aí ela chegou em casa e falou, olha, eu não entendi bem, mas a Maricota, como chamava meu pai, o pessoal da família, ela disse que a vida dela é lá no palco. e aí a coisa foi passando, aí eu falei que ia ir para o tablado, mas minha mãe era contra, mas meu pai era muito amigo de Maria Clara Machado e, afinal, fui para o tablado. Olha que barato! E aí, pronto, fiquei, 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 fiquei. O tablado é a grande escola dos atores aqui do Rio, não é? É. E, pronto, Dali, fui para... Fui vivendo e aí o teatro sempre fez parte. Que legal! Aí veio o cinema, depois veio a televisão e... Você fez muita coisa bacana em cinema também, não é? Nossa! Fiz coisas, fiz poucas coisas, Alône, assim. Mas você fez coisas legais. Foi um filme com o Zé de Abreu, não? Foi, o Ita Intrusa. É. Que era muito bacana. Ah, desculpa, teve uma pessoa aqui que falou da novela Olho no Olho. Olho no Olho... É. Mas não sei o que tem a ver com o que a gente está falando. É. Ela passou nos comentários aqui. É. É... Eu fiz também. Deve ter sido tabulado. Eu fiz poucos, porque, assim, quando eu comecei a fazer teatro, a gente tinha uma turminha aqui no Rio de Janeiro, que era Camila Amado, Nanine, Rousmaia, Zezé Mota. Era uma turma. Que turma boa, hein? Nossa, que maravilha! E aí, a gente fazia... Eu fazia uma peça, quando eu comecei, foi uma substituição, no teatro do Leblon, e eles faziam uma peça que era, acho que, desgraça de uma criança. E as duas peças iam muito mal das pernas. Então, a gente... Como eles eram produtores, eles... Quando chegavam 9h40, não aparecia ninguém, eles cancelavam e pronto. E eu dependia do produtor, do teatro, da peça. Mas ele também cancelava e a gente se encontrava para ter papo. E o Nanine me deu um grande conselho que eu nunca vou esquecer. um dia eu cheguei para ele, a gente se encontrava no bar, ali na Americana, ou então no Acapulco. E aí, um dia eu disse para ele, ai, Nanine, eu fui convidada para fazer um filme. Ele disse, ah, é? Por quem? Aí eu disse o nome do diretor. E ele disse, como é o nome? Eu disse, Café na Cama. Aí ele disse, então tá. Então você faz e nunca mais você vai fazer um filme classe A. Porque isso é uma por não chanchada. Mas você pode ir por esse caminho e você não vai parar de fazer mais. Porque você vai ter um currículo de 40 filmes. Porque você é linda, você é gostosa. Então você vai ser puta do cinema. Mas se você quiser fazer cinema sério, você vai ter que dizer muito não. E vai fazer poucos filmes. mas vai fazer bons filmes. Perfeito. E assim aprendi e aprendi a dizer não. Então a minha filmografia ela é pequena. Perto de atores aí que fizeram 50 filmes. Mas cada filme que eu fiz eu ganhei um prêmio. Ah, que legal. Que bacana. Quer dizer, foi uma coisa que o Danine me ensinou a escolher e a dizer não. É, mas às vezes a gente tem que falar não, né? É chato isso. É chato falar não. Mas às vezes é meio inevitável. Mas tem que aprender. É, é verdade. Porque é legal você se sentir parte do time, né? Para você se sentir parte do time, você tem que acreditar que você pode fazer aquilo bem. e que você vai contribuir. Se eu percebo que eu não vou contribuir, que eu não vou fazer um bom trabalho, eu prefiro não fazer, né? Eu também nunca acreditei que eu pudesse representar uma fudelança. Sei. Nunca me vi fudendo, 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 fudendo. Desculpa. Imagina, faz parte do show. Mas eu não... Acho que é possível de repente você num filme ter uma cena de sexo, entendeu? Elegante. Sim, sem dúvida. Agora... Mas o Daniel Filho falava uma coisa muito legal sobre cena de sexo e ele tem toda a razão. Eu acho que a cena de sexo tem que ser toda ela muito bem pensada, ensaiada e bem feita. Não pode ser no improviso. Você tem que ter respeito, porque tem um outro corpo ali na sua frente. Então, tem que ter um respeito ali, uma responsabilidade muito grande para que você crie a ilusão de que está sendo uma cena realmente caliente e que você está tendo um envolvimento total e absoluto, porque é isso que tem que ser, né? É isso que você tem que passar. Agora, para você conseguir expressar isso, você tem que ensaiar muito, você tem que saber o que é que você está fazendo, como é que você vai tocar no corpo do outro, em que momento, aonde, tudo tem que ser muito ensaiado. Para poder estar aqui na emoção, tem que ter uma esculhamação, né? Exatamente. Tem que ter uma vacaliação, um improviso. Não dá. Não. O sexo tem que ser levado a sério. Não, com certeza, ainda mais numa cena. No cinema, na televisão, tem que ser levado a sério. Sim, claro. Tem que ter bom gosto, tem que ter bom gosto. Exatamente. Tem que ter bom gosto. O Daniel fez um filme comigo que ele odeia e os atores... Grande, grande diretor o Daniel, hein? Nossa. E é, o filme era do Fontoura. Chamava-se Espelho de Carne. E o Fontoura veio aqui e me convidava a fazer a personagem que não entrava na parada do sexo. E aí, eu aceitei. Só que um dia ele apareceu aqui em casa e disse, olha, Zudinho, eu precisava falar com você porque o meu pai de santo disse que eu tenho que botar minha ex-mulher no papel principal. Então, eu queria que você fizesse um outro personagem e você se incomoda. Eu disse, não. O eleito era pequeno, era Joana Fon, Daniel Filho, Denis Carvalho, eu e a ex-mulher do Fontoura, Helena Menezes. e aí fomos fazer. E era uma... Era uma... O roteiro era do Vicente Pereira. Era uma coisa louca, porque as pessoas se olhavam no espelho, no tal espelho do tratamento, e eram possuídas por uma coisa sexual, entendeu? Devaça, sem a menor que você queria. E todo mundo trepava com todo mundo. O Daniel... Como era o nome do filme? Espelho de Carne. Espelho de Carne. E o Daniel trepava com Denis, e o Daniel trepava comigo, e todo mundo trepava com todo mundo. mas aí um dia a gente conversando com o Daniel, a gente disse vamos levar na galhofa que a gente já está nessa roubada. Então, vamos nos divertir porque não tem que sair dessa. Já que a gente está aqui, é isso aí. É. E eu me lembro que o Daniel tinha que me comer por trás, e aí eu estava menstruada. Eu estava com o AB, né? Sim. Mas o Daniel era muito meu amigo. A gente era muito íntimo, a gente tinha uma liberdade um com o outro muito grande. E aí eu disse, Daniel, faz o seguinte, quando você for me comer, você segura o cordãozinho no meu AB? Isso aqui é intimidade, o resto é bobagem. Olha, a gente fazia a cena, não dava para ver, mas o que a gente ria, porque não dava para levar a sério. Ainda bem que era seu amigo ali, né? É, graças a Deus. Alguém que tinha intimidade contigo. Graças a Deus. Aliás, você sabe que intimidade é uma coisa fundamental? Sabe o que é mais legal do que intimidade até numa contracena? É a confiança. É. Eu acho que se você tem confiança no companheiro, o resto vai... Eu estou te falando isso porque eu tive a experiência mais recente que eu tive foi com a Glória Pires, que para mim é uma das maiores atrizes do país. E a gente criou uma relação de confiança, que ela é uma grande atriz, genial, a gente já sabe. Mas mais importante do que isso, repito mais uma vez, confiança. Eu estou relaxado quando eu estou com alguém que eu confio. Isso é fundamental para fazer um bom trabalho. Foi o mesmo caso de você provavelmente com o Daniel e com aquelas pessoas que estavam ali no filme. Porque se você confia, você vai embora. Aí não tem problema. Acho que a relação de confiança é fundamental. Com o diretor também, não é só com um colega de elenco. mas esse foi... Aí um dia eu disse, olha, Daniel, o Fontoro deixou aqui um cartaz do filme, você quer que eu te leve? Ele disse, eu quero que você jogue no lixo. Mas tem os trabalhos que a gente faz que são assim, né? Foi um trabalho que acho que todos se arrependeram de ter feito, sabe? Mas é legal as pessoas saberem disso, que não é tudo que a gente faz que é maravilhoso. É legal você falar essas coisas, porque todos os atores já passaram por situações das mais diversas, né? Não é tudo que a gente faz que a gente ama de paixão, né? A gente ama de paixão o nosso trabalho, mas tem alguns trabalhos que você fala, bom, esse aqui é melhor não lembrar tanto desse trabalho, enfim. é melhor passar para frente, né? Melhor lembrar das coisas boas. Há pouco tempo atrás, não tem nem um ano, o Fontoura me ligou dizendo que ele ia a Belo Horizonte fazer uma palestra sobre o filme Na Vale da Carne e que ele queria muito que eu fosse representando o filme. Aí eu falei, olha, eu vou, mas o meu cachê é 50 mil. porque eu sabia que não iam pagar mesmo. Aí eu falei, ah, eu vou fazer uma maluquice. Vou dizer que quero muito, vou adorar, mas vou de prostituta. Certo. Vou no clima do filme. Me dá dinheiro que eu vou lá. E aí, acabou indo ou não? Não. Não, claro que não. Quem é que ia me dar 50 mil para ir lá a Belo Horizonte e falar do filme? Há dois anos atrás, o Brasil, o país já estava na crise econômica, afundado. Quem é que ia pagar? A gente tem que ser muito criativo, né, Zilda? E a gente é, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa Senhora. Quando é que você começou a fazer live mesmo? Maio. Maio? Olha que legal. A primeira foi com quem? A primeira... Você lembra? Bah, eu não lembro. Cara, sabe quantos atores passaram por aqui? Mais de 80. Olha, que legal. Porque eu fazia diariamente. Sim. Agora, em outubro, por conta de problemas pessoais aqui, eu estou fazendo obra em casa e eu estou com uma pessoa nova trabalhando comigo e eu estou com outras coisas paralelas. Então, eu estou fazendo três vezes por semana. Mas, até dia 30 de setembro, eu fiz todos os dias, inclusive sábado. Sábado, eu faço a Farra da Maria, que, em vez de eu trazer um convidado, os convidados são os seguidores. Ah, que bacana. Então, eu vou ali e pesco alguém que eu não sei quem é para falar. Ah, que bacana. É. Então, ontem foi lindo, porque como sábado eu não fiz, porque é o que você disse, às vezes a gente escorrega no quiabo. sábado eu fui fumar vários champanhes para eleger o meu champanhe do verão. Faz parte do show, pô. Faz parte do show. E aí, cheguei em casa às seis e meia, eu sentei no sofá de sábado e dá um cochilinho até a hora da live. E acordei às onze e meia da noite. Uau. Aí, falei, tudo bem. Não é uma live com convidado, é uma coisa que a gente faz informal, de farra. Aí, domingo, eu acordei vários seguidores meus mandando directs preocupados. A gente aqui virou uma família, sabe? Porque é muito tempo junto, né? Todo dia. E num momento difícil. Então, a proposta era justamente essa, levar alegria para as pessoas, diversão, pessoas bacanas, com histórias bacanas. Então, muita gente ficou muito grata, porque eram pessoas que estavam muito desesperadas, muito tristes, muito solitárias. E a live era quase uma, assim, um pouco de salvação, sabe? É. E aí me ligaram preocupados. Me ligaram, mandaram direct, mensagens, né? Preocupados. E aí chovia aqui no Rio ontem, né? Aquele tempo horroroso. Aí eu falei, ok, vamos fazer uma live surpresa. E vamos fazer um sarau. Que bacana. Hoje eu quero um presente. E aí eles, todo mundo que tinha o livro, quem tinha o livro, leu um conto do livro. Ah, que legal. É. Boa ideia, hein? É. E aí depois eu peguei umas pessoas que eu não conhecia, conheci um rapaz brasileiro que mora na, mora em Londres. Londres? É Londres. Há um tempão. E aí ficamos conversando. E é uma pessoa interessantíssima. E... Enfim, aí eu vou pegando assim as pessoas, vou pescando pessoas desconhecidas e tenho surpresas muito agradáveis. Que legal isso. Conheço o futeiro. E assim, pronto. A gente vai... É legal isso. A tecnologia. Como é bacana, né? Eu não sou contra, não. Muita gente acha... Torce o nariz, né? Para essa coisa remota que a gente está vivendo agora. Eu acho um barato. É que uma coisa não elimina a outra. É claro que o presencial é maravilhoso, o aferro. Mas não está dando, né? Mas se não está dando, vamos ser felizes assim, enquanto é possível. Ontem, por exemplo, foi uma tarde, assim, emocionante. É, claro. Porque estava todo mundo... O Brasil inteiro choveu. Estava todo mundo num domingo, chato, sozinhos, em casa, tristes. E, de repente, eu mandei um story dizendo... Live surpresa. Bora. É, é. Que bacana. Que bacana isso. Olha, gente pra caramba e todo mundo, na maior alegria, porque estava todo mundo triste, sozinho, em casa, sem saber o que fazer. E, de repente, a gente fez uma live e um sarau... que bacana... E o livro dando risada, porque o livro é muito divertido. Que legal. tem coisas mais românticas, tem poemas. Então, tem uma menina, cada um, uma menina dele, dizia um poema. Mas foi uma coisa que hoje, de manhã, tinha... hoje eu não tive tempo de ler tudo, mas tinha, assim, uns 50 mensagens da alegria que foi a live de ontem. Mas, é isso, a gente tem que ir levando da melhor forma possível. É o que a gente está fazendo. É. Não adianta... Você vai fazer o quê? Vai desesperar? Não. Não dá. Não dá. É, a gente tem os altos e baixos, mas, felizmente, eu acho que a gente está conseguindo mais ficar no alto do que embaixo. Tem, porque tem que procurar... É. Foi uma tarde muito alegre. Foi, foi uma tarde... A gente começou às seis e meia e foi até às oito e meia da noite. Ficamos aqui todos juntos, juntinhos, sabe? Quem estava só, não ficou mais só. Então, foi muito, muito, muito bacana. Que legal. Pô, que legal. E é legal que essa relação da tecnologia mudou muito também a coisa da saudade, né? Porque, por exemplo, meu filho mora em Los Angeles, então, a gente se fala sempre agora, nesse momento, com essa pandemia. Reginaldo Faria que está aí. Alguém falou? Reginaldo Faria beijo, meu amor. Reginaldo Faria é outra figura. Mas eu estava te falando dessa relação da saudade, que, poxa, como resolve esse negócio do telefone também, né? Apesar de não ser presencial, pô, você vê a pessoa, você vê o astral dela, você vê como ela está. Não vejo meus filhos, não vejo minhas netas, a não ser no FaceTime. É, mas você consegue perceber como é que eles estão, né? Pelo astral, pelo olhar, pelo tom de voz. Eles contam as historinhas dele. É, muito bacana. Já que não dá para abraçar, pelo menos isso já. No momento, é o que temos. É o que temos. É. E agora, me conta de você. Você, antes da pandemia, estava fazendo alguma coisa? Que teve que parar? Não. Eu tinha terminado o Éramos Seis, que foi uma novela fantástica que eu amei ter feito e estava no aguardo. E estou no aguardo ainda. Ou eu segui. Não perdi nada. Oi, quem? É uma amiga minha da... Você está contratado na TV Globo ainda? Sim, estou lá. Estou lá. Estou no aguardo agora. Bom, agora está todo mundo em compasso de espera, né? O que vai ser feito? Quando vai ser feito? De que maneira vai ser feito? Não, e quando termina o contrato? Bom, aí ainda tem um tempo bom pela frente e vamos ver o que acontece. Estou aguardando aqui, né? Alguns projetos tem. Agora, tem que ser o ano que vem, porque esse ano tem a série Sob Pressão, que é fantástica, que estão fazendo. Estão fazendo a continuação da novela que foi interrompida das oito. Estão gravando devagarinho. Mas é rápido, vai acabar logo, porque o que eu soube é que alguns atores pegaram o Covid, né? Parece que não sei quantos pegaram, acho que não sei se foi um ou dois. eles estão indo bem rápido para voltar para as reprises. É, e o cuidado que eles estão tendo é extremo, assim, o esquema que a Globo está fazendo. Mas adianta, né? A doença está no ar. É, está no ar, a gente tem que se cuidar mesmo. A gente está se cuidando. Acho bom. É. É, a gente... E vamos ver se a gente faz uma novela juntos de novo, né, Zilda? A gente... Foram duas que a gente fez, não? Não me lembro, mas a gente... Você fez Olho no Olho? Você fez Olho no Olho também? Fez. Fez Olho no Olho. Doida aquela novela. Muito louca. Por isso que botaram Olho no Olho aí. Olho no Olho, é. O raio vermelho, o raio azul, era uma loucura. Vixe Maria, não era aquela que eu tinha um filho que olhava e matava as pessoas? Exatamente. O Nico Puig. Isso, isso, isso. É. tinham poderes paranormais. A gente fazia também. Exatamente. Olho no Olho. Tony Ramos fazia, o Padre Guido. Eu fazia um parapsicólogo. Era muito divertido. Quanta coisa. Eu fazia uma endomicida. É, pois é. Quanta coisa a gente já fez. Se a gente não arrumar uma coisa para uma série boa para fazer, a gente arruma um bom texto para fazer. Pois é, um texto. Poxa. teatro. Teatro. Se você puder me mandar por WhatsApp o nome desse chileno aí. Ah, mando sim. Marco Antônio de la Parra. Depois eu te mando direitinho. E estou com saudade até do teatro. O último espetáculo que eu fiz foi A Paixão de Cristo em 2016, lá em Nova Jerusalém. É, eu vi a última peça que eu fiz foi em 2008. É. E foi a melhor experiência em teatro que eu tive, porque foi muito legal. A Paixão de Cristo em Nova Jerusalém realmente foi uma coisa que me marcou. 10 mil pessoas por dia vendo. É uma loucura. Muito legal. Vale a pena. Teatro é sempre bem-vindo. Daqui a pouco a gente vai voltar com as pessoas indo ao teatro. Vai dar tudo certo. Ou fazer assim ao ar livre com o público distante, mas o público significa aglomeração, né? É isso que é o problema. É isso que é o problema. E agora você vai ficar aí nesse... Eu te assisti em Nova Jerusalém. Quem falou isso? Alguém falou que viu em Nova Jerusalém a peça. Bom, enfim. Às vezes dá pra pescar alguma coisa que eles... É, mas é porque passa muito rápido. Deixa eu ver. Eu tô tentando ler aqui. quanta tomara. Tomara o quê, Jesus? Zilda, peraí. Zildete. Eu vi. Ah, não sei o quê. Viu o quê? Oi, eu vi. Acho que foi A Paixão de Cristo. Eu vi. Zildete. Recado grande, eu não consigo ler. Pernambuco inteiro, meu querido. Olha lá. Regional. Brejo da Madre de Deus. Olha que nome bonito o lugar. me... Me marcou, não. Ah, não dá. É muita coisa. É Brejo da Madre de Deus, acho, o lugar onde Nova Jerusalém é a fazenda que a gente fez a Paixão de Cristo. Que lugar incrível. Parece que você tá no lugar mesmo, meio árido. Eu não conheço. Ah, você um dia tem que ir lá fazer A Paixão de Cristo. Você vai adorar. O sonho era fazer a Maria Magdalena. Você vai adorar. Há muitos anos que eu sonho em fazer a Maria Magdalena, mas nunca ninguém me convidou. Tem umas coisas assim, né? Você é doido pra fazer, mas ninguém nunca te convida. Ah, tem. Teve uma pergunta. O Instagram dos vinhos é o arroba perbaco. Tem que escrever isso aqui. Bom, enfim. Mas vocês acham. Alguém perguntou. Aqui, escreve aqui no comentário pra sua esquerda. Você pode escrever. Aqui? Ah, peraí. Deixa eu ver. Eu vou... Escreve que eu... que eu... que eu... 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 fixo. Um pouquinho. Aqui, ó. Olha lá. Aonde? Perbaco. Perbaco. Já foi. Aonde que eu não vi? Foi rápido. Ah, foi muito rápido. Não, depois eu mando direitinho aí. Não, perdi. É. Peraí. Ó, vou escrever de novo, hein? Aqui, ó. Peraí. Per... underline... Não. Ah, peraí. Ah, peraí. Ah, perbaco. Ó, vou mandar agora. Perbaco. Olha lá. Ih, já subiu também. Ah, enfim. Aqui. O que o pessoal acha? Isso. É isso? Não. E, ó lá, o que... O que significa perbaco. É porbaco. É uma saudação ao Deus Baco. Peraí, Abel. Então, é per-underline-baco. Isso. Fala do clone, como foi viajando. Ó, daqui a pouco a gente tem que dormir, gente. Pra falar do clone, vamos fazer uma outra live. É. Tem que... Você volta. A gente já tá aqui há 82 minutos. Nossa. É, o tempo passa rápido. A gente nem... Ó lá, perbaco. Tá certo. Alguém escreveu aí, perbaco. É per-underline-baco. Isso. Depois você me manda no WhatsApp. Manda, eu mando. Tá tranquilo. Tranquilo. Tá bom, meu amor. Olha, Calone, você tá cansado também. E aqui é assim. Se a gente deixar... A gente vai a noite toda. Não, é porque a gente tem muita solidão e a gente tem saudade. E é bom falar, é bom falar. Então, a gente se deixar, a gente fica aqui batendo papo. É como eu te falei quando eu te chamei pra fazer a live. Não é uma live, não é uma entrevista. Claro. É um bate-papo informal, como se a gente tivesse tomado um vinho aqui no sofá. Não, no futuro a gente vai poder tomar o vinho na distância, mas como se estivesse junto. Não dá nem pra explicar direito, mas enfim. Isso é uma ficção científica. Maria Madalena é a tua cara, a mulher falou. É, porque aí a gente fica com vontade de conversar, e vai conversando, e um assunto puxa o outro. E se deixar, a gente fica. Bom, mas que delícia, Zilda. Olha, que legal. Mas muito legal falar contigo, ver como é que você tá bem. Isso é o mais importante. O mais importante é que você tá bem, com um astral maravilhoso. Produzindo, produzindo. Porque isso é uma produção. Isso que você faz, essas lives, são uma coisa fantástica. É muito legal. Parabéns. Parabéns. Muito legal. Muito legal. Ontem, por exemplo, me ligou o Murilo Rosa, que ia fazer no dia 9, agora, sexta-feira. Sim. Ele me mandou um WhatsApp com o roteiro dele, que ele ia gravar até as 9 da noite. Uau. Aí eu falei, puta que pariu. Então, eu tive que pegar um amigo meu, que ainda bem que já esteve aqui, e o pessoal adora ele, que é um amigo meu que mora em Portugal, pintor. E liguei pra ele e falei, Tião, você pode fazer no dia 9? Pronto. Claro, quanto mais cedo, melhor. Então, eu trouxe o Tião pro dia 9, mas tive que trocar o flyer, né? Dá trabalho. É, vou ver se eu consigo ver. E o Murilo Rosa, pro dia 23, sem certeza, se no dia 23 ele vai poder. Falei pra ele, fala com a tua produção, porra. Tá gravando, né? É, mas não custa nada. No dia 23 ele sair às 8, porque mora na barra, 8 e meia, ele tá lá pra fazer a live. Enfim. Mas outras virão. Outras virão. É, não, e quando começa a trocar é uma loucura, porque aí você tem que, em cima da hora, sabe? Muda tudo. É, que já foi e as pessoas estão gravando, então não tem data. É complicado, mas a alegria compensa. É isso aí. É isso aí. Ótimo, vamos falar contigo. Continuo mantendo o nível. Graças a Deus. Só passa a nata da nata. Graças a Deus. A gente é tudo igual, é tudo a mesma coisa, né, Zilda? Fala, Zilda. É. É, somos todos... Farinha do mesmo saco. E que farinha boa. Que farinha boa. Farinha boa, farinha boa. É isso aí. Meu amor, muitas palmas pra você aí. Pô, pra você também, viu? Pra você também. Muita paz pra você. Muito obrigada pelo prazer, pela honra, eu, a todos que estão aqui, esse pessoal aqui que vai multiplicar quando você acordar amanhã e for ver a live, vai ter... Bom, um beijo pra todo mundo aí. Muito legal, viu? Queria falar com cada um em particular, mas não dá, né? Mas muito obrigado. Saúde, sorte, beijo de ouro pra você e pra todo mundo. O que é que eu vou fazer no sábado, ou no domingo, que eu acho que a gente vai passar pro domingo? Eu vou te avisar. Avisa. Avisa, sim. Pra você assistir a Farra da Maria, que aí entram pessoas e aí dizem o que fazem. Maravilha. É muito, muito gostoso. Maravilha. Todo mundo só conhecer a gente, a gente começa a conhecer também os fãs. É isso aí. Valeu. Tá bom. Um beijo grande. Fica com Deus, meu amor. Valeu, Zilda. Um beijo pra todos. Tchau pra todos. Beijo grande. Até quarta, quarta-feira, temos Antônia Fotinelli. Um beijo.